Oi gente, hoje vamos fazer uma gravata juninha, vamos precisar aqui de alguns materiais, certinho, vamos para, para tá fazendo aqui nossa bela gravatinha, vamos precisar de alguns materiais, como estava falando né, presta de cianinha colorida, como vocês queiram, pedaços mesmo para estar decorando, bandeirinhas, tanto de fita de cetim, de gorgorão que vocês tenham, um pedacinho de feltro de tecido também dá certo, tá, que eu dei alguns feltros com cores bem vivas, aí um chapéuzinho de palha, uma fita estampada, vamos precisar de 30 cm dessa fita estampada aqui, a fita número 2 de gorgorão, da qual que vocês queiram, tá fazendo gravatinha, precisar de 50 cm, número 2, pra tá fazendo a gola, e pra fazer o corpo da nossa gravatinha, vamos precisar de 62 cm da fita da cor principal aí, de gorgorão que vocês queiram, tá usando, tá bom? aí agora, vai dobrar, afeitar o meio, vai juntar pontinha com pontinha, tá, se quiser selar logo, já pode selar, mas deixa eu passar lá por último, tá, na dobra aqui, ó, tem espaço aqui de um dedo, aí põe aqui alguma coisa pra prender aqui, tá vendo? Aí, vai fazer assim, vai botar, vai 30 cm preso aqui em cima, certo? E aqui, ó, começa assim, aqui, junto, e aqui, vai estreitando mais do formato da gravata, tá? Aí aqui, ó, deixa bem centralizadozinho, a parte decorada, pra não ficar torto, tá? Mesmo quantidade que for puxar pra um lado, você puxa pro outro, lembrando que aqui em cima tem que ficar mais estreito, e embaixo, fica mais folgadinho, e aqui centralizado, tá bom? Aí, a gente vai agora colar, passa a cola de silicone toda feita, é, primeiro na preta, e depois na estampada e no verso também. Pronto, voltei. Aqui, ó, passei a cola de silicone, aqui, ó, certo? Colei toda a feita, aqui, e aqui atrás também. Nessas partezinhas aqui, ó, também colei pra deixar bem fixozinho. Aí, agora, a gente vai dobrar aqui, vai dobrar bem ao meio mesmo, e vai cortar aqui pra fazer o bico da nossa gravata. Gente, ignorem a zoada, porque eu tô com o filhote de colopsita aqui, ele é muito impossível. Ele grita muito. Aqui. Olha, aí depois eu vou dar uma saladinha aqui, tá? Aí que eu vou tirar o meu prendedorzinho, aqui o espaço de um dedinho, né? Vou vim com a minha linha e agulha, pra tá arrematando aqui. Certo? Só pra alinhavar aqui, só pra prender bem a fita mesmo. Dá uma leve franzidinha. Aí, o que vai acontecer aqui com essa gravatinha? Nessa partezinha aqui de cima, a gente vem com a outra fita, e a gente vai fazer aqui um acabamento. Ó, uma leve franzida. Não precisa franzir tanto. Dá um arremate aqui. E aí, E vai selar aqui essas pontas, só que eu vou selar por último aqui. Eu tô gravando aqui, tô longe aqui do esquerdo, tá? Sela por último. Aí, é aqui que a gente vai fazer. Vai vir com um pedacinho da fita, e vai cobrir aqui com um pedacinho pequeno mesmo, ou de outra cor que queira, tá cobrindo aqui, e vai colar com cola quente, pra fazer esse acabamento aqui. E o de 50 centímetros, a gente vai botar aqui por dentro. Vai passar, e vai selar as pontinhas dos dois lados, pra não tá desfiando. A nossa gravatinha. E vamos fazer a nossa decoração. Como é que vai ficar essa decoração? Aqui, a gente vai vir com a sioninha, vai passar cola aqui na gravatinha, ó, e vai colar bandeiras, né, de cores aleatórias. Tá faltando muito, mas bora lá. Dá pra entender aqui, né, que vão ser três. Aqui. E aqui em cima, podem colocar também duas, ou podem colocar três, sem problema nenhum. E vai passar outra sioninha aqui. E o chapéuzinho aqui embaixo. Tá? Eu vou colar aqui, vou mostrar pra vocês o resultado final. Bom, gente, e assim ficou essa gravata junina. Olha só. O acabamento vem do outro lado. Dá pra colar também com cola de silicone, só segurar bem, espera colar bem. Só o chapéuzinho, que é bom dar uns pontinhos por trás, se for colar com cola de silicone, pra ele não cair, que ele não põe mais pesado, se não tiver cola quente, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Já deixa aquele likeão aí pra mim. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.